Olá, meus amores do pré 1, tudo bem com vocês? Hoje nossa atividade é no livro Letrar, na página 14. Olha só. Mas antes, a Tamara vai pedir para vocês pegarem um mini livro de vocês, tá? Da sopa de pedra e ir lá na página 10. Olha só. Nessa parte aqui. Vocês lembram o que aconteceu nessa parte aqui? Que o velho homem está com o caldeirão dele. Vocês lembram? Eu vou resumir rapidinho. Olha só. Nessa parte aqui, aconteceu o seguinte. Ele estava precisando de mais ingredientes para a sua sopa ficar mais saborosa. E então surgiu a jovem mulher. Vocês lembram dessa parte que a Tamara contou lá na live? Então. E ela ofereceu alguns ingredientes para ele. Vocês lembram? Vocês lembram? Quais ingredientes foram? Eu acho que foi batatas, né? Batatas, alhos. Ela picou tudinho para ele e levou para ele poder acrescentar na sopa, né? E aí essa sopa ficou muito saborosa. Não é verdade? Então. Agora que eu resumir para vocês rapidinho essa página 10. Nós vamos para a página 14. E olha só as atividades que tem aqui. Vocês podem observar aqui, ó. A jovem mulher, né? E foi ela que ajudou ele com mais ingredientes para a sopa dele. Não foi? E olha só. Os ingredientes que ela ofereceu, eles estão aqui presentes. Olha só. As batatas e o alho. Não é verdade? Aí, só que está escrito aqui, ó. Batatas e alho. Mas está faltando algumas letras. Vamos preencher juntos? Está faltando, ó. Algumas letrinhas, ó. Tem o B. Mas depois do B, ó. A gente tem que colocar a letrinha que vem depois do B, né? Que é o A. Então, eu vou colocar aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. Coloquei a letrinha A. Depois da letrinha A, tem o T. Depois do T, está faltando uma letrinha. Nós vamos colocar o A novamente para fazer a sílaba TÁ. Já fizemos a sílaba BÁ. Agora a gente vai fazer a TÁ. E para a gente fazer a TÁ, tem que ser o T com A. Não é verdade? Então. A gente vai colocar aqui o A de novo. E olha só. BATÁ. E agora está faltando a sílaba final, né? Que é o A de novo. A Tamara vai colocar aqui para a gente finalizar essa palavra. E então ficou BATATÁ. E agora embaixo, ALHO. Mas está faltando só uma letrinha. Quando eu falo ALHO, qual a letrinha que vem no final? ALHO. Letrinha O. Muito bem. Então, eu vou colocar ela bem aqui. Vou mostrar para vocês. Olha como que ficou. Agora vocês façam aí. E lá na página 10 do mini livro, observem bem. Vocês estão vendo a batata aqui e o ALHO? Não, né? Vocês deverão fazer esse desenho. Então, para poder completar o mini livro. Olha só. Vou desenhar a batata aqui rapidinho. Só para vocês terem uma noção de como vai ficar. E o dentinho de ALHO. Olha só. Vocês deverão fazer o mesmo lá no mini livro de vocês, tá bom? Na página 10. As batatas e o ALHO. Aí, depois que vocês completarem as palavras batatas e ALHO e completar o desenho lá no mini livro, vocês vão vir para essa última parte aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem alguns alimentos, né? que começam com a letra B e outros que não começam com a letra B. Vamos ver? A banana. Olha a inicial da banana. É a mesma inicial que da batata? Sim, não é? Então, nós vamos pintar a banana. Aqui na melancia, tem a mesma inicial da batata, da letra B? Não, né? Então, não vamos pintar a melancia. E a berinjela, galera? É a letra B, né? É a mesma inicial da batata e da banana. Então, nós vamos pintar a berinjela. E o chuchu? Chuchu começa com B? Não, né? Então, não vamos pintar. E o rabanete? Começa com a letra B? Não, começa com a letra R. Então, aqui, nessa parte, nós só vamos pintar a banana e a berinjela que começa com a letra B. Combinado? Vou pintar aqui para vocês poderem ver. Rapidinho. E eu vou mostrar para vocês. Só esses dois alimentos, né? Porque o restante não começa com B. Olha só. A tia Tamara está sem ponta, num lápis de cor roxo. Poxa vida. Ah, não. Estou sim, estou sim. Vou conseguir pintar a berinjela, né, gente? Porque a berinjela é roxa. Quem já comeu berinjela aí? Vocês gostam de berinjela? Eu gosto. E banana. Banana eu adoro também. E olha só como que ficou. Pintei a banana e pintei a berinjela, tá bom? Que são só esses dois alimentos que começam com a letra B. E vocês deverão fazer o mesmo aí no livro de vocês. Tudo bem? Galera, e agora a nossa história continua na página 15 do livro Letra. Mas antes, a Tamara vai resumir rapidinho o que aconteceu na página 11 e na página 12 para vocês poderem relembrar, tá bom? Vocês lembram que aqui na página 11 as pessoas estavam ajudando o velho homem com a sopa? Cada um fazia um pouquinho, né? Cada um dava um pouco de ingrediente do que tinha em casa. Alguns ajudavam com gravetos, né? Para a chama se manter acesa. Só que ele experimentou a sopa. E sabe o que ele falou? Que estava faltando alguma coisa. E então aquela moça que esteve com ele lá desde o início falou que tinha comprado um pouco de sal e um pouco de pimenta lá na feira. E aí ela ofereceu para ele. E então ele pegou esses dois temperinhos, colocou na sopa, fez aquele barulho, toque. E mexeu uma, duas, três vezes. Todo mundo ficou em silêncio. E aí então ele experimentou. Todo mundo observou o velho homem. E aí ele falou, sensacional! Então a sopa, ó, tinha ficado muito gostosa depois que ele colocou esses temperos. Não é verdade? E então foi isso que aconteceu na página 11 e na página 12. Agora, galera, vocês vão observar a página 15. Já que a Tia Tamara já resumiu para vocês. Olha só esses questionamentos aqui, ó. O que vocês acham? Enquanto a sopa fervia, por que os outros moradores recolhiam lenha? Era para manter a chama, né? Acesa. Qual é o som dos ingredientes caindo na sopa? Quem lembra? Quero ver, hein? Quem lembra? O que aconteceria se alguém tocasse na panela? O que vocês acham? E agora chegou o momento de vocês dramatizarem a cena que o velho homem fez nesse momento. Olha só, vocês vão imaginar a expressão que ele fez. A expressão do rosto que ele fez e vai fazer aí na casa de vocês com a mamãe, com o papai ou com quem estiver com vocês. Combinado? Aí, ó, na página 11, vocês vão desenhar os ingredientes aqui também. E na página 12, vocês vão completar essa imagem. Tá bom? Aqui na página 11, vocês podem desenhar as pessoas ajudando o velho homem a manter a chama, né? Acesa. E aqui na página 12, vocês podem desenhar os temperinhos, né? Que a moça deu para ele. O sal. Pode desenhar também a pimenta. Olha só. Vou desenhar aqui para vocês poderem ver rapidinho. Alguns pontinhos, né? Ó, o sal e a pimenta. E aqui na página 11, eu vou desenhar mais gravetos e mais lenhas. Vocês deverão fazer o mesmo, tá bom? Lá no mini livro de vocês. Olha só. Mais ou menos assim. As pessoas colocaram lá, né? Para poder dar continuidade e a sopa ficar muito boa. E agora chegou o momento... Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Uma canetinha não. Vou pegar um lápis mesmo. Peguei esse lápis aqui. Dá dramatização, não foi? Aqui temos essa parte sem tempero e com tempero. Sem tempero, como que vocês acham que ele fez? Será que ele fez assim, ó? Porque a sopa estava ruim? Eu vou desenhar aqui essa expressão, porque eu acho que ele deve ter feito isso, né? Vocês lembram quando a Tia Tamara colocou o videozinho lá na live? Como que foi a cara dele? Quem lembra? Ó. Vou desenhar aqui a língua dele para fora, porque eu acho que ele não gostou bom. Tá ficando bem legal, ó. Sem tempero. É. Agora, com tempero, galera. Como será que vai ficar, hein? Eu acho que vai ficar, ó. Um sorrisão, ó. De orelha a orelha. Porque, ó. Depois dos temperos, a sopa dele ficou o quê? Sensacional. Não é verdade? Agora eu quero ver aí como vai ficar a atividade de vocês. E depois vocês me mandem foto, hein? Um beijão. E até o nosso próximo vídeo.